Bom dia! O trabalho de hoje é este, um mini banheiro, este não vai dar para filmar todo o preparo porque não tem nem espaço para eu trabalhar aqui. Tamanho do banheiro, olha a sujeira que saiu dele. E nós estamos como? Já não sei nem se ele é branco, quer dizer, ele já tem umas partes brancas né, mas porra mano, banheiro cabe eu. Trouxe minha bicicleta, vou fazer um rolê hoje. Hoje é um rolê de bike. Ô louco, o vídeo está acabando, já deixou seu like? Compartilha, toca sineta, fideliza. Final de job, placa stop tem que parar hein. Quem vier para os EUA, stop tem que parar hein, mesmo se não tiver carro, se não fodeu. Desculpa aí o palavreado, tenho que me acostumar a não falar palavrão também. E lá vai nós. Compre E aí Tchau, tchau.